Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A vida é triste sem meu Jesus, Sem sua graça, sem sua luz, Mas graças dou ao bom Deus, Porque Cristo pagou os pecados meus. Agora sei o que é ser feliz, Pois a promessa nos diz, Vinde, benditos de meu Pai, Possui este reino para sempre, E o que é ser feliz, E o que é ser feliz, Vem, pecador com grande amor, Cristo por nós, Na cruz revedor, Serve com zelo ao Senhor, Que ao mais vivo, pecador, salvação é cor Quando Jesus nas nuvens surgir Dos lábios seus vais ouvir Vem que bendito do meu Pai Possui este reino para sempre Vem que bendito do meu Pai Em tesouro Eu irei descansar no eterno lar tão feliz Voltas para o sol do Rio Jordão E cantar o canto de Moisés tão feliz Cantar a minha salvação Além do Rio Jordão não há Suspiros do Noé A morte desta cana Não entrará jamais Eu irei descansar no eterno lar tão feliz Voltas para o sol do Rio Jordão E cantar o canto de Moisés tão feliz Cantar a minha salvação Ao meu amado eterno Pai Podrei eu um dia entrar Em um lugar de infeliz E com os teus filhos descansar Eu irei descansar no eterno lar tão feliz Voltas para o sol do Rio Jordão E cantar o canto de Moisés tão feliz E cantar o canto de Moisés tão feliz Cantar a minha salvação Voltas para o sol do Rio Jordão E com os teus filhos descansar no final Nosso mil de confissão Tua graça é perenal Grande a tua paixão Compre-nos pelo mal Seu poder será cabal E inimigos vencerás E a vitória nos darás Deus concede seu amor Guardadas da sentação Adoramos que o Senhor Obre a perdição Obre a perdição A mim perguntas por amor Embora saibas o que sinto Pergunta sempre convulsor Embora saibas que não minto Foi Deus quem colocou Foi Deus quem colocou o amor Em nosso coração a chama Porque é Deus quem dá calor A quem sinceramente ama O amor sincero O amor sincero Tudo sofre Suporta tudo e sempre crê Cantemos juntos Cantemos juntos esta estrofe O ver O amor Deus nos provê Que Deus nos dê Em nosso lar O amor Uma porção Uma porção De seu amor De seu amor A ti Quero dizer Querida Querida Meu ser Deus Une agora Ao teu Jamais Em toda Minha Vida Terei Momento Mais feliz Que Deus nos dê em nosso Que Deus nos dê E nosso lar Uma porção De seu amor Santa hora da tardinha Vem que a paz e a solidão Lembrem as vozes dos amigos Vem, vem, longe, onde estão 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 E quando quieta vem descendo Já a noite envolve o céu Dando ao mundo um adeus Amo Amo Rejubilar 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 Amém Amém Só vai suportar Vendo-me aflito Ajuda-me pronto Pois sempre aos seus Vem Mostrar amor Conto a Jesus 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 Ele me ajuda Ele tão só Ele tão só O mundo mau procura levar-me O contentado é meu coração Conto a Jesus Eu recebo forças E venço o mundo Com oração Conto a Jesus Conto a Jesus Ao ver-me os pardos De mim tem dó Conto a Jesus Conto a Jesus Ele me ajuda Ele tão só Ele tão só Ele tão só Amém. 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 Temos te louvor, supremo Criador, teu nome eterno, santo e bom, queremos proclamar os grandes feitos teus. E o teu amor, ó Deus, celebram cem canções no céu, na terra e mar. Só teu é o reino, poder e a glória, pra todos sempre és grande, venho ser. Só teu é o reino, poder e a glória, se tu és Deus forte, tu és nosso rei. A intensa luz do sol, e as flores do ar rebol, são muito singela ilustração da luz do teu saber. No reino universal, tua glória é sem igual, e sem igual também, Senhor, o teu poder. Só teu é o reino, poder e a glória, pra todos sempre és grande, venho ser. Só teu é o reino, poder e a glória, se tu és Deus forte, tu és nosso rei. A intensa luz do sol, e o reino, poder e a glória, se tu és a glória, se tu és a glória, se tu és a glória. E que tu sei já Arrestou o marido Como que não sei E que tu sei já Como que não sei E com prazer A teu querer E em mim A teatral A tua espelha A tua espelha A teu querer A senda do teu lê O que intera alívio Amém. 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 Seu nome bendizei, o Seu amor eterno, perfeita a Sua Mãe. Fiel, o Deus eterno, que guarda a Sua Mãe. Amém.